Gosto quando você diz que eu sou o seu bem, Gosto de falar assim pra ti também, Gosto se você me beija com calor, E meu coração transborda de amor, Quero minha vida inteira sendo assim, Viver pra você, você pra mim, Não dá tempo de pensar em dor, Sei que parece que é querer demais, Uma vida inteira um pouco mais, Te prometo todo o meu amor. Quero minha vida inteira sendo assim, Viver pra você, você pra mim, Não dá tempo de pensar em dor, Sei que parece que é querer demais, Uma vida inteira um pouco mais, Te prometo todo o meu amor.